Quer comprar Pokémon, Shines, HDs, Shines, Stones e até fazer troca entre mundos, mas sempre fica com medo de ser roubado? Eu tenho a solução! Entre em contato pelo link e deixar na descrição, via WhatsApp ou em game. Alex e Paulo tem o selo de qualidade, patão. Bora pro vídeo! Olá, galera! Aqui está o meu lado, meu pote! Meu Deus, não é uma anencefa! Cara, pensa na travação que eu tava, cara! Eu acho que esse gato, ele quer encher o... Ih, salve, salve, galera! Ih, salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano! Esse vídeo aqui é tipo um episódio do Poké-Papo, mano, a série que a gente tinha há um bom tempo atrás. Mas eu não tô muito mais afim de colocar o nome de uma série em vídeos que a gente somente troca ideias, mano. Então eu vou deixar bem livre, assim. Sim, esse vídeo é mais uma troca de ideias com vocês aí, cara, de coisas que eu geralmente tô acompanhando bem. Bem de perto, estão roubos e etc. Muito mais perto, tô acompanhando atualmente do que antes. E eu queria falar um pouco sobre o que eu acho disso, como essas coisas acontecem, como você pode evitar isso. Dando, obviamente, as minhas ideias, minhas opiniões. Não tô dizendo que isso seja algo certo, confirmado, pra todo mundo seguir. Esse vídeo aqui é minha opinião apenas, velho. Bom, primeiramente, eu acho que o que mais rouba pessoas atualmente, o que as pessoas mais fazem pra roubar as outras atualmente, é a questão da confiança, né, mano? O cara, ele se aproxima de você, vê que você... Às vezes você nem tem um full shine, às vezes tem um shine só, mas o cara vai na maldade mesmo, se aproxima de você e às vezes acaba fazendo amizade, né? Vê que você é uma pessoa gente boa, acaba emprestando um pokémon dele pra você usar, né? Esse quesito aí você vai pegando confiança com o cara. Vai chegar num momento que ele vai também te pedir o teu pokémon. Aí você vai pensar, pô, ele emprestou o pokémon dele pra mim, na hora de eu emprestar o meu pokémon pra ele. E é aí que a merda acontece, né, mano? Porque no que você empresta o seu pokémon pra ele, ele passa a mão e some e não fala mais com você, velho. E a gente tem até casos muito mais delicados, né, de pessoas que são amigos há anos, anos mesmo, jogando junto e que acabam sendo roubados pelo próprio amigo, né, mano? A gente vê bastante isso lá no grupo do Odd Pokémon acontecendo. Independente se é verdade ou não, a gente tem acusações muito graves e altas em grande quantidade, melhor dizendo, atualmente, né, de amigos que roubam amigos. Eu acho que essa é a forma que as pessoas mais utilizam pra roubar uns aos outros. Claro que tem alguns outros modos aí, né, mano, pra roubar e tal. Às vezes a pessoa tá tentando te comprar uma coisa por dinheiro, vai lá e falsifica um comprovante, edita ele. Você acaba passando os pokémons, vai ver o comprovante é completamente falso. Aqui tá uma dica, tá, clã? É muito fácil, velho. Espero o dinheiro cair, depois passa os pokémons, negocia isso com o cara logo de começo, mano. Porque é bem complicado essa história de comprovante e tal. Também tem como você tirar as suas dúvidas se o comprovante é falso ou não. É muito tranquilo, tá? Porque às vezes se você tem dúvida de como se faz, taca lá no grupo do Odd Pokémon, mano. E a galera te ajuda, a galera lá, obviamente, não vai querer que você seja roubado. E eles vão dizer se é verídico ou não o tal do comprovante, mano. Então essas questões, essa questão de você ser roubado por comprovante é muito tranquilo, evitar. Eu acho que o que realmente rouba mais pessoas atualmente é a questão da confiança. Eu vou falar um pouquinho como eu lido com isso. Bom, depois que eu fiz o canal, depois que ele acabou crescendo um pouco aqui em meio ao Odd Pokémon, claro. Muitas pessoas se aproximaram de mim pelo canal. Eu fiz muitas amizades, né? Que eu costumo dizer que esse é o melhor de ter feito o canal. A gente foi de ter conhecido toda essa galera que eu conheço atualmente. Então a gente acaba tendo proximidade com muitas pessoas. A gente acaba tendo um dia a dia com essas pessoas. Posso dizer por experiência própria que eu jogo somente no Discord, né, mano? Eu entro no Discord, tá lá a rapaziada jogando. Vou dizer alguns nomes aqui. O Justiceiro tá lá, o Will tá lá, o Marvel, o Breno, o Jeff. Tá toda essa galerinha que tá sempre ao redor, tá no Discord. Então a gente joga todo santo dia, a gente joga junto. Não só de Pokémon, como outros jogos. E isso já faz um bom tempo que isso acontece, tá, clã? Um bom tempo mesmo. Acho que faz desde o começo do ano até um pouco antes, pra falar bem a real pra vocês. Nós vamos botar aí uns sete meses, oito, que isso acontece. E dentro desse todo esse tempo aqui, vocês não me vê emprestando Pokémons. Ou deixando que eles entrem na minha casa mesmo. Ou eles deixando eu entrar na deles. Aí vocês pensam, pô, mas o Potion é um baita de um cuzão, pô. O maluco deixa ele entrar na casa deles e o Potion deixa eles entrarem na sua casa. Mano, é uma situação muito delicada. Eu já troquei ideia com ele sobre isso e falei assim, ó, mano. Se vocês querem, pô, amizade, pá, jogar junto, trocar ideia, mano, vamos estar sempre aí. Só que é o seguinte, cara. Emprestar Pokémons e deixar entrar na house é uma coisa que eu não gosto que aconteça, velho. De coraçãozão mesmo, velho. Não é por maldade, não é por desconfiança, não é achar que tu vai me roubar. É porque eu realmente não gosto e não vou te pôr na minha house, sacou? E, mano, eles entendem isso numa boa, porque ninguém tá ali com o intuito de tentar roubar uma pessoa, sacou? Então, resumidamente, eles não vão ligar pra isso, porque eles não tão nem aí pros meus Pokémons e pras minhas coisas. E mesmo assim, eu continuo negando empréstimo e eles não me pedem, tá ligado? E se eles me pedirem, eu vou mandar tomar no olho do... Eu não vou usar de palavrões aqui, mas enfim, né? E assim, mano, eu acho que essa ideia vale muito pras outras pessoas também, cara. Eu sei que começar é complicado. Só que, mano, começar é muito divertido. Como que eu digo começar? Começar no game, sem ajuda nenhuma. Cara, começar sozinho é muito divertido. Sozinho no que eu digo, sem ajuda. Claro que você jogar sem nenhum amigo, nenhuma coisa, é muito chato. Mas você não precisa de itens pra ser bem, sair bem no Watch Pokémon ou pra se divertir, mano. O Watch Pokémon, ele já é um game muito monótono, isso a gente tá ligado, velho. E se você acaba pegando atalhos, ganhando shines, ganhando Pokémons, mano, qual é a graça? O seu jogo vai acabar enjoando muito mais rápido do que seria se você conseguisse as coisas por mérito próprio. Conseguisse as coisas sozinho, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero dizer, mano. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, mano. A gente tem uma série aqui no canal que é o Maior Mestre Pokémon. E essa série eu comecei ela, já tem alguns episódios. E eu não posso receber ajuda de ninguém. Eu só posso usar Pokémons que eu capturo. Eu só posso usar Stones que eu dropo. E, cara, é a coisa mais divertida jogar naquela série ali, é gravar aquela série. É muito divertido, mano. Porque, poxa, eu não posso comprar nada de ninguém, então eu tenho que ir atrás. E quando eu finalmente consigo capturar uma coisa que eu quero, é muito mais gratificante do que ir atrás e comprar com HDs ou, sei lá, com dinheiro, etc, etc, mano. Eu acho que tudo isso engloba muito pra evitar ser roubado, mano. Você não precisa ter um amigo e ter que emprestar as coisas pra ele. Ah, eu conheci um amigo aqui no Hot Pokémon e ele tá pedindo meus itens emprestados. Empresta ou não empresta? Sei que a gente fica muito com o coração apertado, às vezes, de dizer não pra uma pessoa próxima a nós, pra um amigo próximo a nós. Eu digo isso por experiência própria. Mas, assim, mano, se o cara é teu amigo pelas coisas que tu tem, então o cara não é teu amigo, não, meu irmão. Assim, tu lhe informar, cara, o cara só quer usar teus bagulhos aí. Então, assim, mano, não é necessário ter uma amizade que se empreste. Claro que, cara, eu tô generalizando, mas claro que tem várias amizades aí da galera que se empresta coisa, que um tem o login da conta do outro e nunca nada acontece. Claro que existe, óbvio que existe essas pessoas. Só que se você tá, sei lá, você é meio desconfiado, cara, você não precisa emprestar suas coisas relativamente, obviamente, consecutivamente, melhor dizendo, você não precisa pegar coisas emprestadas do seu amigo também. Então, você não acaba não ficando devendo um favor, vamos se dizer assim, né, mano? Mas, mano, eu acho toda essa situação muito simples de ser evitada, a questão da confiança. Eu acho que não precisa essa coisa de deixar no aletacil, na Rose, entendeu? É por isso que eu peço, geralmente, eu não gosto de ficar no aletacil da casa dos outros, velho, tá ligado? A pessoa, muitas vezes, uma coisa que eu lembrei agora falando aqui, mano, As pessoas falam assim, ah, pode, eu te botei no aletacil da minha casa, você não botou na minha. Mano, eu não pedi pra você me pôr no aletacil da sua house, mano, entendeu? Claro que se você vê numa situação controversa que eu peça pra entrar no cil da casa do cara e não boto no da minha, é, eu sei que é meio cruzagem. É por isso que eu evito pedir coisa, evito não, porque eu nem quero pedir coisa pra ninguém, eu não gosto de pegar coisas emprestadas, já aconteceu comigo de eu pegar coisas emprestadas? Já, já aconteceu, quero deixar um salve pra pessoa aqui, pro Ving, eu pegava muito a Burned dele emprestada, ele me emprestava, ele que me ofereceu, não fui eu que pedi, então, como ele me ofereceu, na época eu não tinha, eu nem era full shine na época, então eu pegava a Burned dele emprestada, já que ele me oferecia, e é o único cara, assim, que, tipo, que eu peguei algo emprestado, assim, pra usar continuamente, assim, vamos dizer. Mas, assim, mano, resumidamente é isso, cara, eu acho que é muito, muito simples mesmo, você evitar um roubo, você evitar ser roubado por alguém, entendeu? Cara, não precisa emprestar suas coisas pra ninguém, não passe sua conta pra ninguém, não vá atrás de tentar baixar programas ilegais, macro, botes, gerador de pontos, essas coisas não existem, galera. Então, tipo, se você jogar o seu joguinho, cuidar da sua conta, botar aquelas coisas de segurança, que o Watch Pokémon mesmo oferece pra nós, você nunca vai ser roubado, você nunca vai ser roubado. Até a galera, às vezes, cobra muito da staff do ATP, isso eu vejo bastante, como, ah, pra eles tomarem alguma atitude contra os ladrões. Só que, gente, eu acho que a melhor atitude que eles já tomaram pra as pessoas não serem roubadas é aquela, aquela segurança com a conta, né? A gente pode pôr lá pra logar somente num computador, etc, mandar um código pro nosso e-mail, porque, assim, não tem como o Watch Pokémon fazer nada. Digamos que o cara, ah, diga que X pessoa roubou ele. Como você vai provar? Ah, eu tenho preentes dele falando. Cara, isso é facilmente editado e eu acho que isso ia tomar muito tempo da staff do game, tá ligado? Eu acho que é meio impossível o Watch Pokémon se responsabilizar por roubos. E me desculpa dizer, tá, clã? Mas eu acho que quando a pessoa roubada é meio que cagada da própria pessoa que foi roubada, mano. Não querendo xingar, não desmerecendo, porque eu acho que a culpa é do ladrão, sempre vai ser do ladrão, não colocando a culpa na pessoa que foi roubada. Mas eu acho que é assim, mano, a pessoa que é roubada e cobra staff pra tomar uma atitude, eu acho que, mano, eu acho que é meio irônico até essa situação. Só que é claro que a gente vê muitas crianças no Watch Pokémon, né? Acredito que muitas delas até assistem o canal aqui. Se você é uma criança aí, ah, e me escute bem, não empreste seus pokémonzinhos pra ninguém, mano. Ah, não pegue coisas emprestadas, jogue seu joguinho aí. Se você tá achando difícil, tem várias dicas aí no YouTube da galera que grava. Tem aqui o Maior Match Pokémon, que eu mostro a minha jornada. Tem o Nubia Mito do Breno, que ele já tá muito avançado lá na frente, já tá level 300, já tem Shine. Então ele mostra como você pode conseguir isso aí sem precisar de ajuda dos outros, entendeu? Então é basicamente isso aí que eu queria já falar pra vocês já faz até um tempo, mano, pra falar bem a real. E tá dito então, né, mano? Mas esse vídeo foi esse aí, mano. Foi só trocando uma ideinha mesmo com vocês, mano, passando uma ideia minha de coisas que eu acostumo tendo a ver bastante no game atualmente, né? Lá no grupo do ATP, a gente vê muitas publicações sobre roubos e tal. Então eu resolvi trazer a minha opinião sobre como você pode evitar essas paradinhas aí. Certo, Cláudio de Coração? Espero que vocês tenham curtido. Eu peço de coração mesmo também, mano, o comentário de vocês aí embaixo, que é sempre muito importante. Deixa a opinião de vocês, conta aí se você já foi roubado, conta aí como você evita ser roubado, né? Deixa também o likezinho aí, que o like apoia pra caramba o trampo aqui no canal. Certo? Também vou deixar aí embaixo o contato do Alex aí, o WhatsApp e o Facebook dele também, pra vocês ir lá adquirir os seus pokémonzinhos, se vocês quiserem comprar por money. É, parece até meio rônico eu falando agora há pouco aqui, que eu achava muito mais divertido não comprar por dinheiro e agora divulgando. Mas isso é a minha ideia, mano. Eu não gosto de comprar por dinheiro. Eu não gosto de, sei lá, de ganhar a coisa dos outros, entende? De pokémons dos outros, no caso. Já ganhei muito presente de vocês e, pô, eu fico muito feliz. Eu levo isso mais como algo muito mais simbólico do carinho que muitos têm por mim dentro do jogo, mano. Mas, enfim, chega de falar, galera. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um fortíssimo abraço a todos e até a próxima.